Aqui sove pouco. Já chegou a passar quatro anos sem chover aqui. Nessa época foi difícil, porque a barragem tinha secado. A gente tava sem água. Tem coisa que não dá pra mudar. Mas dá pra mudar muita coisa. Agora não. Agora tem água encanada, né? Tem um tantinho pra bater a roupa pra gente. Não é mais aquele sofrimento. A vida da gente é essa. Água limpa, frinha. Milhões de pessoas já estão sendo beneficiadas com o trabalho que o Governo de Pernambuco vem realizando junto à Compesa e em parceria com o Governo Federal para melhorar o acesso à água em todo o estado. O trabalho segue a todo vapor. As adutoras vão mudar a realidade dos pernambucanos de todo o estado. Água é muito bom! Água que muda vidas. Governo de Pernambuco, estado de mudança. Olha, chegando água com força. A gente vai pegar a 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 água com força. Tchau.